Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Caco Alerta. Amanhã de quinta-feira nós viemos até a Fundação Bugadesco. Eu converso agora com a diretora, a professora Sandra Chimenez. Professora, a Fundação Bugadesco estará oferecendo novos cursos para as pessoas que, porventura, quiserem participar, inclusive cursos gratuitos. Como que cada um pode fazer? Muito bem, nós vamos aproveitar essa oportunidade, convidar a comunidade para que possam vir aqui à escola, se informar dos cursos que nós vamos oferecer em 2013. Cursos interessantes na área de comunicação, na área da matemática, redação, cursos de artesanato. E também possibilidades das pessoas produzirem em casa, terem condições de melhorar o seu repertório, de comunicação escrita, de comunicação oral. Então, a Fundação Bugadesco vem colaborar com a comunidade nesse sentido. O que a pessoa deve fazer? Bem, no ato da inscrição, precisa comprovar com o RGCPF, não precisa trazer cópia, apenas os documentos, preencher a ficha e será marcado a entrevista. São diversos cursos oferecidos aqui, a gente está observando que são vários. Um deles que chamava a atenção, até vou falar com a senhora, a questão da comunicação oral. Muitas pessoas têm dificuldades para se pronunciar, falar no dia a dia. E a Fundação Bugadesco está oferecendo esse curso agora. O ser humano tem uma tendência a se acomodar. Não, do jeito que eu estou está bom. A gente pode melhorar, a gente pode crescer. Então, esse curso é muito interessante, que ele vem ampliar esse repertório de vocabulário, da forma de se comunicar. A gente acaba acostumando muito com o vício de linguagem. Então, é um curso que vem ajudar. E nós precisamos melhorar. Muitas vezes nós atendemos candidatos aqui que têm muita dificuldade em conversar, em se comunicar. Então, o curso dessa natureza vem ajudar. E sobre o telecurso, a Fundação também estará oferecendo esse ano? Estamos com vagas até o dia 24 para telecurso. Quem não concluiu ensino fundamental ou ensino médio, deve vir aqui na escola, trazer também os documentos, RGCPF, preencher a ficha e vai ser marcada a entrevista. Ok, está aí então os esclarecimentos aqui da diretora da Fundação Bugadesco de Cacoal, Sandra Chimenez, com as imagens do João Batista, Diego Maia, para o Cacoal Alerta.